Voltamos com o nosso armarinho, temos muitos abraços para mandar para você que está nos acompanhando também. Para quem nos acompanha na reprise sete e meia da manhã, muita gente assiste de manhã antes de ir para o serviço, para o colégio, né? E também para quem nos acompanha no blog, que quem sabe chega a noite e vê um pedazinho do armarinho e começa a fazer arte também. Então, quero mandar um abraço especial para a Lúcia, que nos escreve através do Facebook, a Tânia, a Jordana, a Luísa, a Amanda, a Genilda, a Raquel, a Milena, o Eduardo também tem Homem Fazendo Arte, o Raul e a Daiane, que estavam agora também mandando mensagem no Facebook. Que a gente está acompanhando as mensagens, muita gente também está propondo novas técnicas de diferentes coisas que a gente tem apresentado também. A gente está anotando tudo certinho para poder te atender também, tá bom? E se você perdeu algum programa, se você quer rever a lista de materiais, entra no nosso blog, eu te convido já. E você tem todos os vídeos do armarinho também ali, através do novotempo.com barra armarinho da arte. No Instagram, armarinho da arte. E o Face, também armarinho da arte. Você já sabe, temos ali várias opções para você. Então, já vou te acompanhar porque a gente estava falando, né? Maratona do dia das mães. Muitos estão se preparando, fazendo alguma coisinha. Nada tem mais valor do que um mimo que a gente possa dar para as mães, né? Então, olha que fácil esse cartãozinho que eu vi e tirei algumas ideias. Realmente muito bacana. Até para você que está começando na costura, poder treinar. Porque o cartão e o papel também a gente pode costurar. Então, veja ali a lista de materiais. Eu já te ensino como fazer esse trabalho. Para fazer o nosso cartão de scrapbooking com costura, a gente precisa de uma folha de papel de scrapbook, furador de borboletas, estilete, régua de metal, uma vasca de corte, furador para os cantos e máquina de costura e linha. Então, olha só. Vou deixar meu cartãozinho aqui. Já vou começar. Eu já tinha tudo organizado para a gente poder, mas o tempo é pouquinho no intervalo também. Então, enquanto a gente acerta tudo, eu trouxe várias coisas para te mostrar. Olha só. O primeiro que a gente vai fazer é escolher o cartão que a gente quer fazer. O nosso cartão que pode ser, já seja de borboletas como esse que eu coloquei aqui. Pode ser corações também, né? Já que o dia das mães está chegando, você consegue também colocar bastantes corações, estrelinhas, florzinhas, o que você tiver ali. Não precisa que o furador seja de borboleta. Eu achei bacana a borboleta porque tinha vários tamanhos. Então, a gente pode aproveitar. Então, olha só. Eu gostei de um tamanho que não seja muito grande, porque na verdade a gente só coloca talvez alguma dedicatória, o nome e tal, né? A não ser que os filhos sejam vários e você já queira aproveitar, faz um cartão melhor para todo mundo poder deixar um recadinho para a mãe. Olha, eu fiz, deixa eu lembrar, fiz o cartão de 15 centímetros por 20, tá bom? Então, a gente já marca 15. Eu corto aqui. Tenta escolher um papel de scrub que seja dupla face. Isso também vai facilitar para você, porque aí com o mesmo retalho de papel, vamos dizer assim, a gente já consegue fazer os dois lados. Então, eles já vêm combinados, vocês não precisam de ter muito trabalho, né? Já pode combinar direitinho. Muitos papéis, eles trazem a marca, né? Do papel, o modelo e tal. Então, a gente não quer essa fitinha, a gente vai cortar. É só para ter uma referência. E ali, o que eu sempre faço, quando são cartões, a gente marca no meio para poder dobrar. Eu vou tirar esse pedacinho aqui, que vai servir para fazer uma outra aplicação. E aí, como ele é dupla face, o que eu tinha dito para vocês, eu preciso escolher que parte vai no fundo do cartão, né? Então, eu vou deixar essa parte azul, vou deixar essa parte azul para fora. Eu vou marcar o cartão no meio, nos 10 centímetros. Com o lado contrário do estilete, para não cortar, vou dobrar. Olha só, então aí ele dobra certinho, não fica ruga, nada. E olha o que eu fiz. Vou cortar os cantinhos. Os cantinhos do meu papel, para ele ficar mais bonitinho, dar um acabamento diferente. Eu acho que realmente vale a pena. Essas ferramentas, vocês vão conseguir, provavelmente, se não é na internet, que se consegue muita variedade de material para o scrap, e até quando é de fora, às vezes conseguem um valor bem mais acessível, para quem vende aqui também, não vão ficar bravos os lojistas daqui comigo, né? Mas vocês conseguem muita variedade, às vezes eles fazem uma parceria boa, não cobra frete, bom, enfim. Vocês podem pesquisar bastante na internet, nas lojas que vendem material de scrap. Mas se não também, em algumas papelarias tem esses negocinhos para os cantinhos. Tem também em lojas que vendem material artístico, né? Para artesanato e tal. Vocês conseguem também achar aqui. Eu marquei aqui um tamanho, mais ou menos, do que eu quero para fazer a outra parte do meu cartão. Então, eu vou cortar aqui. Ele vai ficar de, nesse caso, ele ficou de 13 centímetros por 9. Mas eu estou passando os tamanhos, porque sei que muita gente fica na dúvida, depois escreve para perguntar, e o tamanho? Mas, o que eu falei no início, você faz o tamanho que você acha melhor, aproveitando o material que você tem. Olha, então, essa seria a parte, né, do meu cartão. Mesmo que eu vou costurar, para que o papel não saia do lugar, eu vou colocar só um pouquinho de cola. Só um pouquinho de cola, tá? Para fixar e para que depois, na hora de passar na máquina de costura, seja um pouquinho mais fácil. Agora, com esses retalhinhos que sobraram aqui, eu vou pegar o furador e vou cortar bastantes borboletas. Posso cortar da maior, posso cortar da outra pequenininha. Tá? E a gente aproveita desse jeito. Ó, agora eu vou cortar das pequenas. Aí, são tão pequenininhas que a gente precisa não perder. Né? Esse, esse não deu. Vamos pegar outro pedazinho. E assim a gente vai montar. Olha, vou separar aqui os que eu já cortei. E a gente, como o papel é dupla face, eu posso usar, por exemplo, um azul com o vermelho, tá? E o que eu queria era fazer como umas ondas, tá? Fazer uma espécie de ondas com as próprias borboletas. E vou mexendo uma para um lado, outra para o outro. Vou desse jeito. Mesmo que elas sejam da mesma cor, talvez aqui na câmera não dá para ver muito. Mas, quando você pegar o seu cartão, com certeza você... Ok, vou mostrar para vocês agora fazendo um movimento. Olha, se vocês, aqui na câmera, tá? Não dá para ver muito porque o que a gente está falando, aqui na TV é difícil e mais que ele está nesses quadrinhos. Mas, nesse que eu trouxe aqui, ele dá para ver melhor. Fica mais claro. Né? Deixa eu ver aqui. Isso. Aí dá para ver certinho as borboletinhas se mexendo. E outra coisa aqui que a gente imprimiu foi a palavra feliz dia. Você pode colocar te amamos, mamãe, feliz dia. Ou se querem usar esse cartão para outra ocasião, que não seja dia das mães também, lógico que a gente pode fazer. Então, o que eu faço com ele? Eu vou cortar um pedazinho. Eu imprimi em papel vegetal. Na verdade, você consegue imprimir também no próprio papel do scrap, né? Ou um papel branco. Vou ter meio tortinho aqui. Ok. E aqui é a mesma coisa. Vou dar só um pontinho de cola para que ele não saia do lugar. E vou encaixar aqui embaixo. E aí, na hora da gente passar a costura, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou costurar aqui, tá? Na borda desse papel que eu coloquei por cima. E vou fazer as ondas da borboleta para a gente acompanhar. Vamos lá, então? Vamos ver se a gente consegue. É bem rapidinho. A costura que a gente vai fazer é uma costura reta, mas a ideia é que você possa mexer nela. Não precisa que seja reta. A não ser que você já goste, seja mais certinho e possa fazer, tá bom? Eu vou mexendo. Aqui eu levanto só um pouquinho o pedal, viro e continuo costurando. Aqui a gente vira novamente, costura por cima. E já nessa nossa última. Ok, aqui eu vou cortar essa linha, depois a gente vai cortar bem certinha. Essa minha tesoura não está assim muito boa. E o que eu vou fazer agora, então, é o que eu falei para vocês. Vou dar essa ondinha aqui nas borboletas para fazer uma coisa diferente. Aí eu posso passar uma costura e depois eu passo uma segunda costura, porque eu vou continuar furando aqui. Deixa eu ver aqui essas que sobraram. Vou continuar cortando mais borboletinhas e vou colocando em cima e vou passar uma nova costura. Então, a ideia é que realmente apareça bastante costurinha, não precisa que ela seja perfeita. Então, a gente vai colar mais umas borboletinhas aqui para já conseguir terminar nosso trabalho. A ideia é que você consiga superpor também uma borboleta e outra, que veja uma mais alta, outra mais baixinha, uma maior, uma menor, para fazer bastante colorido e dar bastante movimento a esse trabalhinho que com certeza a tua mãe vai adorar. O engraçado e o bonito até é que as crianças também podem fazer e podem ajudar os irmãos mais velhos. Então, eu te convido para que você possa fazer. Manda a tua foto, entra em contato com a gente também através das redes sociais que a gente sempre está comunicando para você no Facebook, a página oficial Armarinho da Arte. Eu te espero lá e amanhã um novo encontro no nosso Armarinho da Arte aqui ao vivo na TV Novo Tempo. Um abraço e até amanhã. Armarinho da Arte